Este é um momento que a gente prefere não viver na política. Tem outras coisas, senador Moca, que gratificam muito mais. Mas, ao mesmo tempo, são esses momentos que engrandecem quando você toma a posição que é correta, necessária, embora incômoda. Eu lembrava, quando surgiu a hora de falar nesse discurso, minha primeira manifestação política foi cercando o palácio do governador Miguel Arraes para não deixar que ele fosse derrubado pelo golpe militar. Esse foi o meu primeiro gesto. E, de repente, aqui estou eu, 50 anos depois, pouco mais, para discutir a necessidade ou não da destituição do impeachment de uma presidente. Mas, senador Renato, por incrível que pareça, eu voto pela admissibilidade com a mesma convicção como fiz ao redor do palácio do governador Arraes movimento para que ele não fosse derrubado. Ali, senador Aluísio, caíram dois colegas nossos, mortos, adolescentes. E, hoje, senador Anastasia, por incrível que pareça, sem risco de balas, eu sinto riscos ainda maiores quando eu vejo a reação de forças que aí estão e que não querem aceitar a necessidade da admissibilidade desse processo de impeachment. Obrigado. Obrigado. Obrigado.